E olha só, enfim, foi divulgado aí o plano maravilhoso do senhor Fernando Haddad para a nova forma com a qual os gastos vão funcionar aqui nas terras tupiniquins. Então o arcabouço fiscal do Haddad aponta o fim do teto de gastos, não tem mais teto de gastos, no lugar disso vai ter uma espécie de piso de gastos, ou seja, uma quantidade mínima que vai se gastar sim e novamente eles vão buscar aí o superávit. Só que qual que é o problema, né? Quando a gente teve em tempos passados a economia baseada nessa história de superávit, não estava dando muito certo, então o teto de gastos veio para corrigir aí esses problemas, limitando a quantidade que o governo pode gastar. Mas peraí, se não tem mais teto e, enfim, essa diferença aí que vai ter entre receita e gastos, eu acredito que vai acabar se tornando obscura assim como era antes. Sim, meus amigos, e a senhora TV Globo, né? Ela ainda continua mal das pernas e justamente o grande período, né, que essa emissora, que essa empresa brilhava era a época do Big Brother, né? Mas de fato, pelo que os portais estão apontando, não sei se essa informação é verídica, mas o que é dito é que essa é uma das piores audiências da história. Olha, tá dando dinheiro, tá dando audiência, mas é uma das piores de toda a história, periodicamente falando, né? Então, com isso, olha só, a Globo fechou o ano de 2022 com um prejuízo milionário. O balanço das contas da emissora carioca foi divulgado com um comunicado interno. E no ano passado, o prejuízo da emissora foi de 41 milhões de reais. Em 2021, as contas também ficaram negativas, né, 121 milhões. E entre outros pontos, os executivos destacaram no comunicado que os gastos da Globo aumentaram ao longo do ano passado. Mesmo com os cortes e diversas demissões promovidas em 2022, os custos da emissora cresceram em 660 milhões. Então, né, talvez aquilo que poderia ter salvo a emissora seria o Big Brother, mas não, né, eles estão gastando muito mais do que ganham. É isso aí, meus amigos, após o preço do XRP da Ripple ter batido a máxima dos últimos 10 meses, O que muitos analistas apontam agora é a eminente queda de mais de 30%, para ser mais específico, observando o gráfico, 35%. Mas essa alta, ela tecnicamente não se deve especificamente à análise técnica, à análise do gráfico em si. Ah, por que fiz um fundo aqui? Ah, por que rompeu determinado suporte, resistência, enfim. Isso aconteceu, essa grande alta, é por conta da possibilidade da vitória da Ripple contra a SEC, Que é a Comissão de Valores Imobiliários Norte-Americana, que tá acusando a empresa aí de negociar valores imobiliários, né, Porque recentemente teve uma decisão afirmando que a SEC não teria apresentado provas suficientes Para mostrar que o token da Voyager Digital era um token de valor imobiliário. Então, por conta disso, o pessoal da Ripple foi lá e alegou, olha, peraí, se o deles não é valor imobiliário, O nosso também não é. E com isso, o XRP, né, a Ripple começou a se valorizar. E no fim das contas, agora, que já teve a alta e o Bitcoin não tá correspondendo, tá lateralizando, O que as pessoas mais acreditam é em uma eminente queda. E no fim das contas, agora, que já teve a alta e o Bitcoin não tá correspondendo, tá lateralizando, tá lateralizando, tá lateralizando, né,